Foi incrível, foi muito bom, foi além do esperado. Eu estava com muito receio de vir, o que fazer se eu aceitaria vir. Eu acho que a partir do primeiro dia, o que eu vi, o que eu ouvi, eu entendi que foi muito mais, foi dez vezes mais, eu pagaria de novo para voltar aqui. Eu tenho a minha empresa e meus filhos trabalham comigo. Então, entender como que é feito esse processo tão bem feito, tão bem estruturado, me fez aguçar esse desejo de entender um pouco mais. Eu sou do mercado imobiliário, mas o meu foco mesmo é locação. Então, eu vim buscando uma coisa que era setor de venda, mas na realidade eu estou me redescobrindo muito mais no setor de aluguel. O atendimento, o que eu escutei sobre a locação durante todo esse processo é que vai me motivar mais e organizar mais o meu setor. Só venham. Venham, que vocês vão entender o que é esse processo aqui.